Namastê Beach, você também, você tá legal, eu quero saber e você já sabe que você está no Emerson todo dia E nesse vídeo você vai assistir um pouquinho do meu dia a dia no mês de maio do ano de 2015 Namastê Beach Olá, primeiro de maio, deixa eu mostrar pra você isso aqui, opal car É um sistema todo integrado aqui de Sidney, que a gente usa como bilhete único, sabe essa coisa? E aí eu vou te mostrar como é que funciona, tá? Olha aqui, todos os ônibus e trens daqui tem isso, tem o tapom, tapoff, ó, tá vendo? Esse sistema também vive dando problema Mas o que acontece? Através desse car eu não preciso me preocupar Porque cada vez que chega abaixo de 10 dólares, ele automaticamente carrega mais 40 dólares da minha conta Mas é caro, viu? Você vê, é uma média de 5 dólares, né? Uma passagem Mas faz parte, é isso que custa viver em Sidney E é isso pro meu primeiro dia do mês de maio Namastê Beach Bom, não dá pra ver quase nada, mas eu quero mostrar pra você que a chuva não tá dando trégua Tá assim, ó Chove um dia inteiro 24 horas, depois para, assim, umas 2 horas Aí chove mais 24 horas, aí depois para mais 1 hora E vai continuar assim por mais uns 2 dias Então, a gente tá passando esse sábado, dia 2 de maio Desse jeito Com muita chuva Insuportável, né? Mas faz parte O tempo tá muito louco aqui em Sidney E é isso Namastê Beach Namastê Beach Domingo Acho que hoje é dia 3, eu acho Olha só isso aqui 19 dólares Muito barato E é isso aqui, ó Tá vendo? Já peguei Vou comprar São candles Que muda de cor Assim E depois mais pra frente eu mostro pra você o efeito disso, tá? Eu pra variar, tô nesse lugar aqui que eu nem lembro o nome Mas que você encontra tudo pra casa É isso, Namastê Beach Deixa eu aproveitar pra mostrar uma coisa Eu tô em tudo quanto é lugar Olha aqui, ó Ó Olha essa seção aqui, ó Como você pode ver, eu estou invadindo a Austrália Ó Ou seja, Emerson é mulher Emerson é homem Emerson é criança E abafa Tem Emerson em tudo quanto é lado Eu tô muito popular Eu tô muito popular Aí, ó Aí não me aguento, né? Ó Passeio rapidinho Eu tô dentro da Big W É uma loja de departamentos enorme E eu tô aqui só andando O que eu acabei de comer E como você sempre quer saber um pouquinho da Austrália De Sidney, especialmente, ó Só uma panorâmica muito rápida Tem tudo aqui, tá? E é um tipo de loja baratinho Você encontra tudo por preços muito legais Tá bom? Quer um exemplo? Aqui, ó Mais uma vez Ó Aqui 15 dólares Pensei o bom pra uma camiseta, né? Então são coisas bem baratinhas, ó Camisetas por 15 dólares Dá pra fazer economia em Sidney também, tá? Olha aqui, ó 8 dólares Então é só procurar o que você acha, tá? Namastê, bitch Ridículo, né? Quando eu falo é impossível de acreditar Mas é o tipo de coisa que acontece Seja ridículo Abarar a falta Olha só o estado cabelo Tava na hora de cortar, né? Mas eu quero mostrar uma coisa pra você Que eu adoro aqui da porta de casa Olha só que coisa mais linda no outono O jardim aqui da porta de casa Fica sempre desse jeito O que eu mais adoro É aquela mira de cor, tá vendo? No verão ela fica verdona Na primavera verde também E no outono ela fica vermelhona E amarela e marrom E no inverno, claro, que ela fica pelada Que eu mostro mais pra frente Olha isso, que lindo Peraí, é vermelho Eita, caiu Tem como não gostar? Adoro essa árvore Olha só Aqui tem dois vangolauri kits Tem uma mãe e um filho E ela tá ensinando o filho como comer Como se alimentar Deixa eu mostrar uma curiosidade Aqui de Sidney Da estação Winner Station Olha só Olha só Essa escada rolante Que é feita de madeira Olha isso É muito esquisito, né? Olha Madeira Isso não é perigoso? Se pegar fogo Sei lá, vai entender Namastê, bitch Bom dia Tem uma loja chamada JB Hype Fire Ó Tem tudo de eletrônicos Loja igualzinha que vocês botam no Brasil Tá? Nada de diferente É isso Nossa, bitch Bom dia Olha como tá nublado aqui em Sidney Nublado não É nublado, né? Como a gente chama de fogo Mas olha A previsão do tempo disse que ia fazer sol Mas espero que faça, né? Só que agora Tá desse jeito Quando eu digo que o tempo aqui em Sidney Não é maluco Eu tô provando agora, né? Olha que horror Ninguém merece isso, né? Namastê, bitch Ó Vou falar gritando Você parece que não tem protesto aqui em Sidney? Olha só isso aqui, ó Atrás de mim, ó Estão protestando eu não sei pra quê Mas estão protestando Dá pra ver? Vamos dar uma passeadinha nessa loja que você encontra em qualquer lugar aqui da Austrália Reject Shop Então, deixa eu falar um pouquinho sobre essa loja Ela se chama The Reject Shop Mas não significa que as coisas foram rejeitadas Significa que são aquelas lojas onde tudo é baratinho, sabe? Olha só 3 dólares, 2 dólares Aqui não é tão barato, né? 15 dólares Mas basicamente você tem que pensar O que tá aqui custa mais barato do que qualquer outro shopping A única coisa que tem de especial são os preços Imagina 1 dólar e 50 é isso? Nunca, né? Qual o preço disso? 3 dólares de shampoo Tá muito baratinho 2 dólares Então é isso Essa loja serve só pra você fazer economia mesmo Tá bom? Tá bom Falar gritando Porque tá o maior barulho aqui em Martin Place Olha lá atrás de mim Isso aqui é uma dessas barraquinhas Que dá comida de graça Às vezes eu vejo isso aqui na Austrália Mas olha É Free Gourmet Meal Então as pessoas vão lá Acabam pedindo por algum tipo de comida Na verdade isso é uma propaganda Deve ser alguma marca que tá tentando Fazer propaganda O que eles fazem? Olha que legal Isso tem em qualquer lugar do mundo Mas aqui você encontra isso o tempo todo Hoje é terça-feira, dia 12 Acho que é dia 12 Se não for dia 12 É dia 12 Bom, é terça-feira Ali, ó Tá vendo? Namastê, gente Quarta-feira E pra não mudar o hábito Tá chovendo Essa cidade não para de chover Quer dizer Faz sol Mas daqui a pouco chove tudo de novo Então é inferno Outono Em Sidney é um inferno E basicamente trabalhei o dia inteiro Agora eu tô indo pra casa Pra não fazer nada Assistir televisão Aliás, deixa eu te dar um toque Um salto que eu tô amando Um salto que eu tô amando assistir Chamado Grace and Frankie Da Netflix Já assistiu Maravilhoso E é isso Minha quarta-feira é só isso Namastê, bitch Quinta-feira Muito frio aqui em Sidney E eu tô de novo com esse casaco Não é porque eu sou porco É porque esse casaco é quente E eu só uso quando eu tô aqui na rua Deixa eu mostrar uma coisa aqui de Sidney De Martin Place Agora isso aqui Proud to be smoked free Isso significa que aqui em Martin Place Está proibido fumar Então as pessoas não podem fumar Toda essa extensão Essa rua Até lá em cima E até lá embaixo Isso é uma coisa muito legal aqui da Austrália Eles lutam mesmo contra cigarro e álcool Eles sabem que não dá pra proibir Mas eles fazem o impossível Pra tornar esse vício cada vez mais caro E mais difícil Então Essa é mais uma nova coisa daqui Ó Lá atrás, tá vendo? Proud to be smoked free Coisas da Austrália Coisas de Sidney Namastê, bitch Namastê, bitch Olha só o doente Enquanto eu tô andando aqui Pela cidade de Sidney Eu tive que passar numa farmácia Pra comprar isso aqui, ó Porque eu tô com esse ouvido aqui Totalmente entupido Então eu tô parecendo maluco Eu tô sem balanço nenhum Olha o que fala aqui AIDS Easy Removal Tudo bem que é AIDS Mas é esquisito, né? Você parar pra pensar Que isso aqui é uma palavra Que tem a ver com doença Mas pra quem não entende nada de inglês Vai achar muito estranho, né? Você comprar um produto Aqui fala que é um removedor De cera pra ouvido Aqui, ó Mas a palavra aqui embaixo Deixa qualquer um confuso, né? Mas então é isso Andando aqui pelo centro de Sidney Então é isso Namastê, bitch Tchau Eu sei que eu tô ridículo com isso Mas é porque eu quero mostrar Uma coisa rapidinho pra você Que sempre me pergunta Sobre aranhas Aqui na Austrália Bom, eu acabei de encontrar Aqui no jardim de casa Uma aranha Que é chamada de Bumbum vermelho Eu não sei se essa é a tradução Correta pro português, tá? Eu não tenho certeza Mas o que as pessoas falam Que é a segunda aranha Mais venenosa do mundo Não sei se ela pode matar Mas que pode fazer um belo destrago Pode Então eu vou te mostrar a aranha Dá pra ver Que ela tem um bumbumzinho vermelho? Peraí Eu vou colocar de um jeito Só falta ela me atacar Pular, né? Ó Essa aranha é muito venenosa Olha, as formigas Estão chegando Pra acho que comê-la Ela ainda consegue se mexer um pouquinho Porque eu joguei bastante veneno nela Viu? Bom dia, domingo 8 e 7 da madrugada E eu tô aqui esperando Pra fazer um hangout Isso não se faz um domingo Com uma pessoa Que trabalha todo dia Ó o Diogo lá Ó É Essa figura aí Que me botou Pra acordar Às 8 da manhã Ninguém Merece Isso Mas isso faz parte Do meu dia a dia Aqui da Austrália Namastê, bitch Vai Vai ser um vídeo curtinho Rapidinho Só pra mostrar Essa segunda-feira Olha Esse céu Que coisa mais linda Que de Cisden Aí não dá, né? Covardia É Outono assim Vale demais a pena, né? Namastê, bitch Aqui um vídeo rapidinho Só pra mostrar Que bonito Isso aqui Esse arco-íris Aqui em frente da gente O dia tava bonito, né? Mas agora tá mais ou menos Namastê, bitch Quarta-feira Dia 20 Deixa eu mostrar uma coisa Interessante Olha isso aqui Fica no Basement Quando a gente anda aqui Por essa rua Que é 100th Street Tem esse prédio Eles sempre colocam Esse tipo de Arte Que é bem legal Então você anda E você sempre vê Uma coisa interessante Muito legal, né? Olha isso aqui Essa bexiga E esse lugar Não é Nenhum tipo de museu Nada disso É só um Office Só um desses lugares As pessoas vão pra trabalhar Mas pelo menos Nessa parte de baixo Eles colocam isso Pra ficar um pouco mais divertido E assim você conhece Um pouco mais de Cisden Namastê, bitch Quinta-feira 21 de maio Quero mostrar isso aqui Pra você Quando a gente passa Pela estação Middle Bank Olha só Que coisa mais linda É demais, né? Isso que é o lado bom De andar de trem Também aqui por Cisden E é isso Namastê, bitch Namastê, bitch Olha só Lembra que eu te mostrei Essa árvore aqui Na frente da minha casa? Tu disse que ela tava Verde, vermelha Marrom e amarela Então Lá atrás Ela tava um pouco verde ainda Agora ela tá toda vermelhona E olha como ela tá linda Isso é a coisa que eu mais gosto Dela aqui no outono Essa cor Vermelha Vermelha, vermelha E eu não tenho certeza Mas eu acho que essa folha É o símbolo do Canadá, não é? Mas tá aqui na Austrália E ó Ela já tá começando A ficar pelada Quer dizer Ainda tá muito Tô cheio de folha, né? Mas tá começando É uma pena Porque quando ela fica pelada Ela fica feia Mas eu adoro essa árvore E olha o chão mistado E quem é que tem que limpar? Eu, né? Olha 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 isso Faz fácil Outono, né? Namastê, bitch Namastê, bitch Hoje é sábado Olha onde é que eu tô, ó Eu vim pra cá Eu vim pra cá Porque Eu vou fazer um vídeo Ensinando maquiagem pra homem E aí Eu tenho que comprar Uma dessas coisas aqui, ó Eu ainda tô meio perdido Porque eu não sei Eu não sei direito O que eu vou comprar Mas é coisa tipo isso aqui, ó Tá vendo? Tudo colorido Com pó Com pó Com esponja Cadê? Aqui Com esponja Mas você Vai ver aí no meu canal Vídeo pra essas coisas Mas, gente É pra ficar perdido Meio nessa área Eu não sei como é que Mulher se entende Isso aqui tudo É muita informação Com uma cabeça só Mas como maquiagem de homem É mais fácil Então eu vou pro lado Mais fácil, tá? E é isso Namastê, bitch Namastê, bitch Olha só onde é que eu tô Tô numa loja Que tem tudo pra casa Cortina Lã Coisa de enfeite Pano Bougie e gangue em geral E vim aqui Porque eu tenho que comprar Esse negócio que você coloca na cama Como que é o nome? Lençol Essas coisas Mas olha Olha só tudo que você encontra Pano Imagina Até coisa pra pregar Olha Claro que eu não vou comprar nada disso Você encontra a vela Você encontra tudo O nome dessa loja eu não sei Ah O nome dessa loja é Spotlight Tem cisne O preço é mais baratinho E é legal Nossa Isso aqui tá um cheiro bom demais Sabe por quê? Coisa boa Namastê, bitch Tchau Segunda-feira vem 5 de maio Bem curtinho Mas olha só esse céu Oi Amanhecendo, né? Dá pra ver que tá vermelho Coisa mais linda Namastê, bitch Namastê, bitch Olha só Tessa-feira É 6h20 da manhã E dá pra acreditar Que já tá esse trânsito Olha aí Olha aí Parece que não Mas tá um trânsito Chato aqui E o céu Tá lindão Lá no ponto Pena que a câmera não consegue mostrar isso tão bem Eu só quero mostrar pra você Que aqui em cisne Tem trânsito sim E nesse horário da manhã Tem que ter paciência, viu? Não precisa falar mais nada, né? Ó Eu não tenho a fazer isso Fazer aí, ó Ai, chatura Que chatura Quarta-feira, dia 27 E vamos começar o dia Da forma mais linda Olha só Que dia lindo Aí não dá, né? Aí é covardia Começar o dia desse jeito É bom demais É isso que eu adoro em cisne Pelo menos quando tá sol, né? Porque quando não tá Ah, não Aí ninguém merece Bom Vamos sentar E relaxar Quarta-feira, dia 27 E olha só o que acabou de chegar aqui em casa Comprei algumas frutas Mas olha o nó Quem dá? Sabe que, pera aí Pô, o cacho também está pra baixo E você vai ver Olha isso Quando eu falo que aqui na Austrália Não existe preconceito em nada É prova disso, né? Ou seja, as minhas frutas hoje estão muito gays Muito gays Mas tá tudo muito bom, né? É isso na MasterMid E aqui tô eu gravando mais um vídeo Pra Amazon todo dia Na verdade Eu estou gravando um outro vídeo Mas eu estou dando uma pausa E você me vê aqui, ó Na minha cadeira Onde eu gravo alguns dos bate-papos Que eu tenho com você Ah, você acompanha aí no meu canal E eu tenho certeza que são assuntos que você gosta E vai gostar E é isso Namastê, bit Namastê, bit Olha só onde é que eu tô Nossa, dá uma confusão, né? Mas eu estou no Aeroporto Internacional de Sydney Tô indo pra Fiji E olha Que confusão Pensa que obra só tem no Brasil Eu tenho tudo quanto é lugar Tá meio confuso, né? E agora vamos entrar no Dutch Free Pra fazer compra Porque eu mereço, né? E é isso Vamos viajar Namastê, bit Dia 29, sexta-feira E eu estou num lugar diferente Porque olha aqui o hotel Pra variar Tudo errado, né? Com duas camas Essa cama aqui que eu não vou usar pra nada Né? Tem jeito Mas aqui no Emerson Todo dia Hoje pelo menos vai ser um dia um pouquinho diferente Porque eu estou aonde Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você Ai, caramba Como é que abre essa mão? Ah Ó Tá vendo? Dá pra perceber que eu tô no hotel, né? Eu estou em Fiji Então O dia de hoje Não é na Austrália É na ilha de Fiji É uma ilha linda Assim A água é de uma cor absurda E aqui foram feitos alguns filmes Como o Castway Aquele lago azul Enfim No lugar que eu tô É assim É uma junção Onde tem tudo Então tem um resort Pra tudo quanto é lado Então a praia não é tão bonita Mas se você tá aqui Nesse vídeo Você só quer saber O que eu tô fazendo no dia a dia Hoje eu tô aqui Nossa Tô parecendo maluco Andando desse jeito Hoje eu tô aqui em Fiji Tá? E é isso Namastê, bit Namastê, bit Vamos começar mais um dia Hoje é domingo 31 de maio Último dia do mês E eu termino o Emerson Todo dia Aqui Com essa vista Maravilhosa Atrás de mim O mar não é tão bonito aqui Loja é bem bonito Mas pelo menos O resort é legal E eu termino O meu mês de maio Assim Em grande estilo Em outro país Um país que faz parte Aqui das Polinésias Mas tem toda essa divisão De Polinésia inglesa Polinésia francesa Que eu não entendo muito Mas é isso De qualquer forma É lindo Vale a pena Pra descansar Relaxar E a gente se vê Sempre mais e mais No Emerson Todo dia Porque sempre tem Uma coisa de diferente No meu dia a dia Apesar de não ser tão diferente É isso Namastê, bit Tchau Olha só que legal isso Dentro do aeroporto Elas são tão preguiçosas Que elas andam de carrinho Dentro do aeroporto Mas quando eu falo Que a preguiça É uma coisa absurda Não tem o que falar Nem na Amastê, bit Nossa Que mês confuso Mas como você vê Eu tenho uma vida normal Então eu só posso te mostrar Coisas normais Até porque eu não tenho Uma vida super exótica Viajando e indo Pra tudo quanto é lugar Eu viajo sim Mas a minha vida É a típica vida Do dia a dia Daquela pessoa Que acorda cedo Pra sair pra trabalhar Pra estudar Pra fazer suas coisas Assistir vídeo E preparar vídeo Tá bom? Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê Num próximo vídeo Namastê, bit Tchau E a típica vida Tchau E aí